Esse aqui é o meu irmãozinho Mauricinho. Pô, eu tô maravilhoso nessa cena, eu tô um ator de Hollywood. Mauricinho, seu escravo. É, velar logo seu escravo. Até hoje eu brinco muito com isso. Bom, o João Peca, na verdade, é um grupo de grandes amigos. Nós somos amigos de infância mesmo, crescemos juntos e até hoje somos muito amigos. E desde sempre, desde que ela tava na Manchete, ela gostava muito de chamar a gente pra fazer os programas dela, porque a gente sempre teve uma performance muito teatral, né? Muita brincadeira, bom humor, irreverência. Então a gente tinha uma relação muito divertida, muito boa com a Xuxa. E eu acho que quando surgiu a ideia de fazer o Lua de Cristal, a Marlene ia ter lembrado da gente. Segundo a produção, eu era muito parecido com a Xuxa. Eles não queriam que essa semelhança, porque ele não era de verdade um primo. Ele era um primo emprestado. Então como eu era muito parecido, se podia confundir um pouco o contexto do filme. Mas como o Abreu que ia fazer, que quem ia de fato fazer o personagem, ia estar uma viagem marcada pra fora do país, então eu acabei fazendo. Mas foi ótimo, pra mim foi uma delícia. Eu acho que eu tô doente, Mauricinho. Olha só, vê aqui. Eu acho que eu tô com cachumba, ó. Cachumba? Ai! O nome não era Mauricinho. No início, quando a gente começou a ler o texto, era Júnior. Depois é que mudou-se pra Mauricinho, os roteiristas mudaram pra Mauricinho. Inclusive, tem cena que a minha irmã, a Julia Lematt, me chama de Júnior. Não sei se você vai receber em algum momento. Ela erra, sem querer, me chama com o nome que era o original do roteiro. Ah, as camisas do Júnior? Perdão, do Mauricinho. Já pro quarto, Júnior. Tá pensando em você o quê, hein? Hein? Júnior. Júnior não, Maria Líndia. Júnior sim. Eu, antes de gravar, eu fui fazer uma viagem. Fomos a Orlando, fomos a Flórida passear. E passamos no maior surf shop do mundo, que é o Ron Jones Surf Shop. E tinha lá esse negócio de clarear o cabelo. E a minha mulher, na época, usou isso aqui pra ficar mais louro, parecido com a chuva, que eu ia gravar o filme em seguida. Deu errado o negócio. Ao invés de ficar louro, ficou aquela coisa meio cenoura, falso. Essa cena agora aqui, que a gente tá vendo aqui, que deu fugindo na moto com a Xuxa, foi a primeira cena gravada. A ordem das gravações, ou das filmagens, não é a ordem cronológica do roteiro, do texto. Então, você que não tem experiência nenhuma, fica completamente perdido. Eu comecei gravando pela quase penúltima cena. E quase todas as cenas de moto foram gravadas, foram filmadas por mim e pela Xuxa mesmo. A cena que tem dublê na moto é aquela cena que eles entram na água, os dublês entram na água. É a cena que pula e cai na água. Foi só essa cena que teve dublê. Quando terminaram a edição do filme, e mostraram para os produtores, os financiadores do filme, o vilão saia ileso do filme. Fazia as maldades todas, o Mauricinho fazia o que queria e não tinha nenhum castigo. No final da cena, afinal, ele estava lá em cima de uma árvore curtindo o show da Xuxa, né? Aí eu falava, não, esse vilão tem que sangrar, foi uma comenda dos produtores. Aí nós voltamos, meses depois de ter terminado a gravação, para a Praia de São Conrado, para gravar essa cena do soco com essa gelatina vermelha que tinha que correr na minha boca para poder punir o vilão. O cara veio como um desafio, porque eu nunca tinha feito nada como ator. Depois eu fui trabalhar em teatro, fiz muito musical durante mais de dez anos, participação de novelas e tal, mas aquela foi o primeiro desafio de viver um personagem que não eu. Eu nunca tinha tido qualquer preparo como ator. Mas eu posso te falar que foi uma delícia fazer... O vilão é muito bom de fazer, né? Porque o vilão é mais real. O herói não é muito consistente, por exemplo, pensa nas questões humanas de fato, né? O vilão é muito real. E foi muito divertido, porque a Tizuka, a diretora, a Tizuka Masaki, deixava a gente muito livre nos sets, assim, para fazer. Às vezes ela até pedia para a gente improvisar. E era muito divertido, foi muito intenso. Foi um mês só de preparação e gravação e filmagens, né? Mas foi muito gostoso. A cena que eu estou dando em cima da Xuxa na cobertura de um prédio, quando eu fiz a cena eu era inexperiente, é claro. Eu achei que tinha sido a cena mais, assim, a pior cena. Eu estava muito cadastrão na cena. Quando eu fiz a cena eu achei. Eu sou virginiano com um acidente em virgem. Eu sou muito autocrítico, muito. E quando eu vi o filme pronto, eu falei, essa é a melhor cena que eu fiz. Mas a Tizuka consegue, o diretor consegue transformar qualquer pessoa, um grande diretor consegue transformar qualquer pessoa em ator. E eu achei, foi a melhor cena para mim, quando eu vi o montar, eu falei, pô, eu estou maravilhoso essa cena, eu estou um ator de Hollywood. Would you?